A Prefeitura trabalha para construir um futuro melhor para o povo. Prefeito Ramos do Antônio, o povoado do Anta recebeu na área do esporte e lazer uma linda quadra que o senhor concluiu, já entregou para a população e vem mais benefícios aí pela frente, né? O Anta é o meu povoado, é o povoado que eu me criei e que eu tenho um débito com ele, né? Que foi uma promessa de Arnô de fazer quadra poliesportiva, fazer escola e o sistema de água. Infelizmente o sistema de água fizeram, ficou o recurso para fazer e fizeram aquilo ali que é uma vergonha, tá? Mas na nossa gestão foram mais uma das obras que estavam abandonadas, como estava a quadra poliesportiva, também que foi levado o dinheiro, 139 mil, que deixaram esse desequilíbrio financeiro. Nós colocamos esse valor para a conclusão dessa obra, que é a obra também de grande importância para aquelas crianças, aqueles jovens, que precisam de um lugar, né? Para que possam brincar, fazer esporte, lazer, saúde. Falando na saúde, também vamos iniciar a UBS. Uma UBS que é um sonho daquela população, daquela comunidade e é um projeto nosso, considerando o Anta como nosso povoado, e também que vamos deixar para que sirva tanto para nossos familiares como todas as famílias daquele povoado e os povoados vizinhos. Com certeza vai ser muito bom e é de grande importância para aquela comunidade. Pra frente é que se anda o povo quis seguir, com trabalho de verdade, compromisso com a cidade, a prefeitura cuidando bem.